Os funcionários da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, estão em greve. A paralisação abrange os quatro estados em que a estatal é responsável pela TV Brasil e a Agência Brasil, e onde eles têm sede, que é Brasília, Rio de Janeiro, Maranhão e São Paulo. Os trabalhadores da EBC pedem correção salarial de 9,49% para repor a inflação dos últimos 12 meses. Querem também o aumento de R$ 450,00 a todos os jornalistas e radialistas. Eles ainda reivindicam reajuste dos tickets refeição e alimentação, além de 40 cláusulas sociais, como ampliação da licença paternidade para 30 dias, o fim do assédio moral e um plano de cargos e salários. Hoje, os radialistas nível médio, por exemplo, todos estão nivelados por baixo, com um salário de R$ 2.300,00, onde é o mesmo salário para o diretor de TV, para o editor de imagem, para o operador de câmera. O aumento dos cargos de confiança com altos salários é outro motivo da greve dos funcionários da EBC. Em São Paulo, um varal com dezenas de cabides foi pendurado na porta da empresa como forma de protesto. A gente tem superintendentes, gerentes executivos, assessores de presidência, assessores especiais, que recebem entre R$ 15.000 e R$ 22.000. A gente acha que para haver o reajuste salarial para todos os trabalhadores, poderia haver uma diminuição nesses salários dos altos cargos que contemplaria a todos. O índice foi ofertado em cima da situação macroeconômica nacional. Ou seja, nós estamos em um momento difícil para todo o país e nós ofertamos 3,5%. É um índice que, no nosso atendimento, contempla um pouco as expectativas da categoria. Mas gostaríamos de ofertar mais. Mas, diante do cenário, nos sentimos impossibilitados. A partir do momento que os sindicatos nos comunicaram da greve, nós entramos com o dissídio, ou seja, interrompeu-se as negociações. Mas, desde o início, a IBC esteve aberta as negociações e ainda estamos abertos as negociações, desde que, obviamente, se interrompa o movimento grevista.